Eu e a minha irmã, Tammy, vamos pra Atlanta por uns dois dias pra consulta com o Dr. Proctor, pra ver se podemos fazer a cirurgia bariátrica. Mas outro dia, fomos ao Ferro Velho pra nos pesarmos. E foi muito decepcionante. Agora, eu tô determinada. Eu vou fazer essa cirurgia. Não vai abaixar o banco? Vou. Eu admito que eu me irrito rápido com a Amy, mas quando eu tô sentindo dor e ficando sem ar, o meu humor muda completamente. Vai rápido, Amy. Eu tô nervosa com essa viagem de oito horas, porque eu e a Tammy normalmente brigamos quando ficamos em lugares fechados. Eu espero que todo mundo chegue vivo em Atlanta. Mas eu não prometo nada. Acha que consegue chegar em Atlanta? Vou tentar. No caminho vai ter tempo pra respirar entre as nossas paradas. Vai poder sentar e descansar. Você tá doida? Eu vou ficar sentada o tempo todo. Mas você vai ter que parar pra usar o banheiro. Não, eu vou fazer no carro. Não me surpreenderia. Cala a boca. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu pensei em comprar fraldas pra Tammy. Mas eu não sei se existe alguma grandona pra ela. Nem sei se existe alguma grandona pra mim. Ou pro Michael. Tá animada pra ir? Muito. A gente nunca saiu de Kentucky. Eu acho que a gente devia fazer um encontro com os nossos fãs de lá. O que acha? Ah, desculpa. Eu e a Tammy temos um canal no YouTube. Fazemos desafios, jogos. Maquiagem, às vezes cozinhamos. Dá pra ver que tá balançando. Então tá perfeitamente assado. Então, vamos gravar um vídeo pro YouTube porque queremos nos encontrar com os fãs. Eu espero que pelo menos 100 a 200 pessoas apareçam. Mas eu sei que muitos dos fãs moram fora do país. E eu entendo se eles não forem. Oi, pessoal. Aqui é a Amy. E a Tammy. E amanhã vamos pra Georgia. Estamos fazendo as malas e arrumando tudo pra ir. Nesse final de semana, vai ter um encontro com vocês. Vamos dar autógrafos, abraçar vocês, autografar o que vocês quiserem. Tipo mochilas, sei lá. Até o Michael vai tá lá. É, o Michael vai tá lá. Se quiserem conhecer as irmãs Slayton, essa é a sua chance. Na estrada com as irmãs Slayton. Eu espero que muita gente apareça. Porque a gente vai precisar de apoio na nossa jornada pra perder peso. Se inscrevam! Tchau! E antes de irem, um beijo. Amo vocês. Bom trabalho. A gente tá rindo e brincando. Mas por dentro, eu tô muito nervosa com essa viagem. Fazer piadas é como lidamos com os nossos sentimentos. Isso e comer. Essa noite vai ser longa. Temos que fazer as malas e tudo mais. E eu tô nervosa com a consulta médica. Vivemos vendo médicos a vida inteira. Tá fazendo minha pressão subir. Nós duas estamos bem nervosas com a consulta com o Dr. Proctor. Vários médicos não fizeram a cirurgia porque eu tava grande demais. Basicamente, eles dizem que eu preciso perder peso e me dispensam. Eu tenho medo de que o Dr. Proctor diga a mesma coisa. Eu tô com muito medo de que ele não me aprove pra essa cirurgia. Tá bom, vamos lá. Vamos pra Atlanta amanhã. Então hoje, decidimos comer num buffet do interior. Vamos ter a nossa última ceia. Vou pegar um prato. Sabe qual é a melhor parte de um buffet? Coma à vontade? Comer à vontade? Certeza. Comemos frango, frango com bolinhos, purê de batatas, salada de brócolis, salada de macarrão, lasanha. Comemos rolinhos. Bom. Parece delicioso. O mais difícil vai ser deixar de comer frituras. As frituras sempre encontram a minha boca. Obrigada. Eu vou sentir mais falta do frango frito. Eu adoro. Eu voltei lá e peguei mais três. Não te aguento. Não aguento mais você. A gente tem que fazer as malas pra Atlanta. Eu tô animada. E aí, tipo, a nossa segunda lua de mel. Eu quero meu próprio quarto. Não vou ficar ouvindo os gorilas. Quero estar bem longe de vocês. Vai ouvir mesmo assim. Ah, que ótimo. Eu quero presunto. Pode pegar presunto pra mim? E macarrão? Qual macarrão? O pene ou aquele tortellini pequeno? Os dois. Quando eu tô fora de casa, eu me sinto muito insegura. Eu sinto que todo mundo fica olhando pra mim, fica me julgando, apontando pra mim, rindo de mim. Parece que eu sou uma aberração. Acho que tá todo mundo olhando pra mim. Eu não tô confortável aqui. Eu também. Tem muita gente aqui. Mas você não entende como eu me sinto de verdade, porque você não tem o meu tamanho. E você nunca foi do meu tamanho. Com o meu tamanho, as pessoas também olham pra mim. Não tanto quanto olham pra mim. É, mas às vezes você age como se eu não soubesse pelo que tá passando. Mas você não sabe, porque você não tá no meu lugar. Mas eu tenho o mesmo problema. Não, não tem. A Amy não entende que eu adoraria ter o tamanho dela. Sério, ela não tem a menor ideia. Eu entendo você mais do que pensa. Não entende. Eu tô com medo de que ela não chegue no final da jornada, porque ela fica brava, começa a fazer birra. E se eu disser alguma coisa pra ela, essa viagem pode nem acontecer. Então, eu preciso ficar quieta. Perfeito. Obrigado.